Anderson Alves, o melhor treinador de 2010. Um prêmio para coroar um ano de muito trabalho, né Anderson? É, esse prêmio veio uma hora boa, né? Veio de um ano bastante agitado, né? Contra informações na minha vida profissional e, assim, foi muito gratificante para mim receber esse prêmio. Agora, essa nova experiência, como auxiliar técnico do Edson Souza, como está sendo para você? Está sendo um aprendizado muito bom, né? Cada oportunidade que a gente vem tendo aqui dentro do clube, isso vai só acrescentando na carreira.